As Las Plagas em Resident Evil 4 Remake ganharam um upgrade e é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e a gente precisa falar um pouquinho sobre Las Plagas. No Resident Evil 4 Remake elas ganharam um upgrade, mas pra gente poder falar sobre as Las Plagas no Remake, a gente também vai ter que falar sobre as Las Plagas do jogo clássico. E antes da gente começar esse bate-papo, eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like. E se você gosta do trabalho que eu faço, considere se tornar membro aqui no nosso canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Se não tiver o botãozinho aí no seu celular ou no seu navegador, tem um redirecionamento aqui nos cards e link na descrição também. Então vamos lá, gente! Bom, no nosso período de aquecimento do Resident Evil 4 Remake, eu tinha feito uns shorts aqui no canal e também eu postei lá naquela rede de vídeo curto, sabe que o YouTube tá competindo? Pois é, falando sobre os dois tipos de Las Plagas que tem no jogo original, no Resident Evil 4 original de 2005. Em essência, a gente tem a Plaga Subordinada e a Plaga Controle. Como eu disse no vídeo curto, a Plaga Subordinada, se a gente for fazer uma analogia com um formigueiro, ela seria mais ou menos como se fossem as formigas operárias. Então a Plaga Subordinada é o parasita numa forma mais simples, ele recebe ordens, ele é pronto pra isso, ele foi feito pra isso. E como a gente vê no Resident Evil 4 Remake, a Plaga, ela é injetada no hospedeiro ainda na forma de ovo. Então ela cresce dentro do hospedeiro, porque ela tá lá em forma de ovo, aí conforme esse ovo eclode e vai crescendo, ele vai tomando conta do seu hospedeiro. E aí ela passa a controlar movimentos, ela passa a controlar a coordenação motora, ela passa a controlar até a fala, até o comportamento, que fica bem mais agressivo. Por quê? Porque a Plaga, ela se aloja no sistema nervoso central do seu hospedeiro. E nessa forma primária, elas são extremamente vulneráveis à luz. Tanto que a gente vê no Resident Evil 4 o quanto que as granadas de flecha ou de atordoamento são super eficazes contra as plagas. Já a Plaga Controle, de novo naquela analogia que a gente fez do formigueiro, ela é como se fosse a formiga rainha. Então o nome já diz, a Plaga Controle, ela controla as subordinadas. A subordinada, ela é a empregada, ela é a operária, enquanto a Plaga Controle é a que cuida de tudo. Ela é a mestre, ela é a Plaga Rainha, digamos assim. Então todos os hospedeiros que possuem essa Plaga Controle, possuem controle sobre os hospedeiros que têm a Plaga Subordinada. E assim também, ela é chamada Controle, porque quem tem essa Plaga Controle, consegue controlar os sintomas da Plaga, o comportamento da Plaga no seu organismo. Então a gente pode lembrar do Bitores, o Krauser, o Salazar, todos eles têm controle dessa Plaga dentro do corpo deles. Eles conseguem, eles têm a habilidade de controlar os sintomas da Plaga dentro deles. Porque essa Plaga, ela é feita pra comandar. Então ela não comanda o hospedeiro, ela comanda a Plaga Subordinada que tá nos outros hospedeiros. Beleza, então aqui a gente falou sobre as Plagas do jogo original de 2005, tá? Agora a gente vai falar sobre as Plagas do Resident Evil 4 Remake, tá? E por quê? Porque ganhou um upgradezinho aí que vocês já vão entender. No Resident Evil 4 Remake, a gente não tem só dois tipos de Plagas mais. A gente tem três, tá? Sendo dois naturais e sendo um meio que uma evolução em laboratório, vamos dizer assim. A Plaga Subordinada, a gente continua na mesma situação ali da Plaga Subordinada, que são os ganados, os cultistas, os soldados. Inclusive eles ficam ali repetindo o tempo todo as mesmas frases. Por quê? Porque deteriora um pouco o raciocínio deles. Então eles estão ali unicamente para servir. Eles são subordinados ao Saddler. Então por isso que eles ficam ali o tempo todo repetindo frases e até com um comportamento repetitivo também. Fora a agressividade, que já era um dos sintomas da Plaga, que a gente já falou, da versão clássica do jogo. Isso não mudou. Quem também tem a Plaga Subordinada são os El Gigantes. Só que eles passaram, essas Plagas dos El Gigantes, passaram por manipulação genética, assim como do Verdugo e também dos Novistadores, que agora são chamados de U2 ou U2. E a gente até vê files mostrando como que foi o desenvolvimento dos Novistadores e também do Verdugo, que era um criado, um mordomo, um servo ali do Salazar. Só que agora a gente ganhou um outro tipo de Plaga e essa foi manipulada em laboratório, manipulada geneticamente, que é o tipo chamado de Plaga Superior. E a gente vê esses files no laboratório que a gente tem na ilha, na parte da ilha no Resident Evil 4 Remake. No laboratório do Lewis, mais para o fim do jogo, a gente vê que tem um dos documentos dele no computador e tem uma pirâmide que mostra como seria mais ou menos a divisão dessas Plagas. Plaga Subordinada, a Superior e a Dominante. A gente vai falar da Dominante, né? Mas é bem dividido. Então assim, a Subordinada é a que mais tem, aí depois a gente tem a Superior, que é uma faixinha assim, sabe? Menor. E a gente tem a Dominante também. Mas a gente vai falar sobre cada uma dessas. Basicamente, a Superior, ela foi manipulada geneticamente em laboratório. E quem que tem ela? Pessoas que conseguem controlar os sintomas da Plaga dentro do seu organismo, mas que continuam servindo ao Saddler. Elas ainda são manipuladas, elas ainda são subordinadas ao Saddler. Então, o raciocínio lógico continua, a pessoa continua tendo noção das suas faculdades mentais, mas existe toda a manipulação, toda a doutrinação ainda do Saddler, ou como a gente pode falar aí, uma lavagem cerebral. E quem que tem a Plaga Superior? A gente pode lembrar do Vitores, a gente tem o Salazar, A gente tem o Krauser e, claro, Ashley e Leon também receberam essas Plagas Superiores, digamos assim. Ou seja, agora não é mais dividido em Plaga Subordinada e Plaga Controle, e tipo, ah, os bosses têm a Plaga Controle e a Subordinada são os ganados, e a maior parte dos bichos, digamos assim, né? Agora, só quem tem a Dominante, a Braba, a Formiga Rainha, é o Saddler. Só ele tem a forma Dominante da Plaga. Então, sim, na analogia do Formigueiro, agora ele é a Formiga Rainha. E apesar de ter as Formigas Operárias, tem também, digamos assim, que é as Formigas Operárias Premium. Vamos dizer assim, não tem o pobre Prime? Então, a gente tem os subordinados Prime, digamos assim. Então, eles são os operários que têm um cargo melhor ali, a gerência. Eles são tipo a gerência, né? Essa Plaga Superior que foi manipulada geneticamente. E a outra amostra que a gente tem da Plaga Dominante é aquela que tá no âmbar, né? Que é aquela amostra que a Eda tá querendo pegar, que o Lewis, na verdade, tá pegando pra Eda, pra poder entregar pra Eda, pra depois ela entregar pro Wester, né? Enfim, essa bagunça toda aí, né? Um vai passando pro outro, né? Enfim, então é a outra amostra dessa Plaga Dominante. Então, ela tá ali naquele âmbar. E só, só tem essas duas amostras da Plaga Dominante. E uma tá no âmbar e a outra está no Saddler. E aí, gente? Ficou muito confusa essa explicação? Ou vocês conseguiram entender de boa? Bom, qualquer coisa, comenta aqui embaixo se vocês ficaram com alguma dúvida. De repente, a gente pode fazer um vídeo complementar. Mas, enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessas mudanças também em relação às Las Plagas do Resident Evil 4 de 2005 e do Resident Evil 4 Remake agora de 2023. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho